Viajar. É, essa é uma época do ano que nós geralmente imaginamos viagens, né? Viagens para encontrar familiares, viagens para encontrar pessoas que amamos ou para reencontrá-las. É claro que a pandemia hoje nos limita e hoje nós proporcionamos esses momentos e esses encontros no virtual. Mas quando paramos para pensar em viagem, pensamos em preparação, em pensarmos na roupa que vamos usar para esse momento, em pensarmos no trajeto que vamos fazer até esse precioso encontro. Quando pensamos na vida humana, onde nós estamos agora e como vivemos, podemos imaginar que essa vida também é uma grande viagem. Uma viagem que começa no embarque de nosso nascimento, conforme tudo que vamos aprendendo em nossa infância, em nossa adolescência, com as experiências maravilhosas que vivemos. Mas uma coisa é engraçada nessa viagem. Nós nunca estamos preparados para despedidas e partidas. A saudade, ela impere em nosso coração. No coração de quem fica, porque o coração de quem vai já descansa. E nós nunca estamos preparados para essas despedidas. Podemos imaginar que é algo muito doloroso de se pensar. Por isso que muitas vezes a mente humana evita pensar nas despedidas, como propriamente a lição do domingo afirma para nós, dizendo que um escritor francês chamado Pascal, ele teve uma reflexão sobre essa ideia de viagem, de despedida e de reencontros. Quando ele pensava que, para ele, um ponto não muito claro era o tempo de vida de um ser humano. Na verdade, o que era claro para ele era que a nossa expectativa de vida era baixa, com base no tempo que a gente vivia aqui. Na época que ele vivia, era muito mais baixo ainda do que hoje. Pensando que era loucura muitas pessoas pensarem, talvez, em sua perda de emprego, em expectativas profissionais, já que todas elas, algum dia, em algum momento, estariam se preparando para despedidas. Ou descansariam, ou estariam vendo alguém descansar. É claro que o nosso coração não se conforma com as despedidas. E Pascal, ele não utilizava essa reflexão para desmotivar as pessoas. Mas para mostrar para elas que talvez existiam mistérios muito grandiosos sobre o que poderia acontecer comigo e com você a partir do momento que nós descansamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus. Você sabe muito bem, a Bíblia não apenas fala para nós o que acontece com aqueles que hoje descansam, que estão aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus, mas não pensam, não falam, não planejam, né? Hoje, estão em nosso coração com saudade, né? Sentimos saudade dessas pessoas. Mas a Bíblia nos coloca também uma esperança sobre como nos preparamos para um encontro com o nosso Senhor Jesus e com essas pessoas que hoje, infelizmente, se despediram de nós. Em João 8, por exemplo, nós temos uma promessa que o Senhor Jesus diz que aqueles que comem da sua carne e bebem do seu sangue têm a vida eterna e irão ser ressuscitados no último dia. João 3,16 fala que o amor de Deus deu Jesus como um presente para nós, para que pudéssemos ter essa vida eterna. Então, quando sinalizamos a ideia de descanso, nós não estamos falando de algo que nos traz somente tristeza e o fim da esperança, mas algo que nos faz lembrar que existe um propósito muito maior para a nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, talvez esse ano você perdeu alguém que você amava, você se despediu de alguém que marcou a tua vida. E, infelizmente, por causa do pecado, nós convivemos com essa situação, mas não nos conformamos com ela, porque a esperança que está em nosso coração é muito maior do que a saudade que o pecado deixa para trás. Por isso, essa esperança deve ser o que deve marcar a tua vida a partir de agora, a partir do momento em que nós percebemos que entender sobre a morte é também entender sobre a vida que o Senhor Jesus nos oferece. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu te peço, Pai querido, que abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que nesse momento estão aqui comigo em oração. Que estamos juntos aqui pedindo ao Senhor que nos motive ainda mais para esse encontro especial contigo. Estamos aprendendo, Senhor, que o pecado tem as suas marcas negativas em nossa vida, mas também compreendemos que o teu sangue trouxe marcas de cura para a nossa história. E se hoje aguardamos a volta de Jesus com esperança e expectativa, também aguardamos, Senhor, a ressurreição daqueles que descansaram em ti, daqueles que combateram o bom combate. Nos ajude a nos prepararmos para esse momento de reencontros e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti